Essa cobertura tem um oferecimento de Balcão Rural, de Lopes Aviação Agrícola, Lojas Quero Quero, Agrocompany, Zunga Agronegócios, Cooperativa Agropecuária Costa Doce, Estilo Aviação e Postos Fita Azul e o apoio do Sindicato Rural de Itapes. No auditório Petrônio Portela acontece nesse momento a audiência pública que trata sobre o Fundo Rural. Você pode acompanhar todos os momentos desse evento através do nosso Facebook e também através do nosso WhatsApp. A gente recebeu algumas imagens internas lá do evento e segue acompanhando na parte externa toda a movimentação dos agricultores que estão aguardando ainda para a entrada. São 600 lugares disponíveis dentro do auditório, porém nem todos vão conseguir acessar, como é o nosso caso, que não vamos poder acessar a parte interna, mas vamos acompanhar daqui da parte externa toda essa movimentação e essa audiência pública. Fique ligado na programação da Lagoa TV, nós voltamos em seguida.